O suspeito de ser um dos autores do atentado na Maratona de Boston acordou e está respondendo perguntas por escrito. O americano de origem chechena, Djohar Tzanaev, está internado desde a última sexta-feira em estado grave, depois de ter sido ferido durante perseguição da polícia. O outro suspeito de participar do ataque, Tamerlan Tzanaev, irmão de Djohar, foi morto na sexta. E terapeutas diferentes estão ajudando na recuperação das vítimas do atentado de Boston. A visita de cães, segundo os pacientes, tem ajudado a diminuir o estresse. Alguns minutos por dia são eles que tratam de parte dos 176 feridos na explosão que ocorreu na Maratona de Boston. Segundo esse paciente, que se recupera de queimaduras de segundo grau, a visita dos Golden Retrievers ajuda a esquecer o que ele está passando. E a ajuda não é somente para quem está internado. Esta enfermeira afirma que o nível de estresse diminuiu. Os cães são os mesmos que foram levados para Newton em dezembro, depois que uma escola foi alvo de um tiroteio. Uma mensagem de esperança, segundo o treinador. E ingleses e alemães fizeram ontem homenagens às vítimas do atentado de Boston durante duas maratonas. Em Londres, a segurança foi reforçada. Cerca de 36 mil pessoas participaram da Maratona de Londres, a primeira grande corrida desde que um atentado deixou três mortos e quase 180 feridos em Boston. Em homenagem às vítimas, os corredores levaram fitas pretas presas ao uniforme e fizeram meio minuto de silêncio antes da competição. Apesar da apreensão em torno do ataque na cidade americana, esta maratonista diz que iria correr pelas pessoas que perderam a vida durante a explosão. Este homem diz que tem amigos em Boston e que o atentado fortaleceu ainda mais sua decisão de participar. A polícia de Londres garantiu que pôs mais oficiais nas ruas para que os corredores se sentissem seguros e não como resposta a nenhum tipo de ameaça real. O príncipe Harry esteve presente nas comemorações e também prestou solidariedade às vítimas de Boston. O atentado foi lembrado ainda em Hamburgo, na Alemanha, durante uma corrida que reuniu mais de 15 mil pessoas. Os corredores levaram pulseiras amarelas com as inscrições Corra pela Maratona de Boston 2013. Música 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 Música